Boa noite amigos, estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV para repercutir uma rodada que não foi das melhores para a dupla Grenal, teve por um lado os gremistas às 4 horas da tarde lamentando a vitória do Palmeiras, mas também comemorando mais uma derrota do internacional. E às 6h30 o Grêmio que poderia pelo menos manter a distância do Palmeiras acabou sendo derrotado em Recife, um jogo absolutamente atípico, o esporte não faz tantos gols no campeonato e o Grêmio não vinha sofrendo tantos gols nas últimas rodadas, mas uma partida absolutamente atípica que resultou em uma derrota do Grêmio, um distanciamento do Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro. Muitos colorados ontem fizeram protestos pedindo a saída do Carlos Pellegrini, reclamando muito de alguns atletas, a gente vai abordar esses temas e eu quero também saber a opinião do jornalista que mais defende a direção do Internacional, que é o Júlio Ribeiro, que está na ponta esquerda hoje representando o lado colorado. Seja correto com a verdade, nunca defendo a direção, não sou oficialista. Eu fui o cara que mais deu pau no Giovanni Luiz aqui durante quatro anos. Não, mas eu estou falando dessa direção atual. Só que é o seguinte, tem que dar tempo, ela está no primeiro ano, um ano e meio, o Giovanni Luiz ficou quatro anos só fazendo, agora tem Salvador da Pátria aparecendo aí que teve nos quatro anos do mandato do Giovanni Luiz e agora tem toda a solução. Nós ainda estamos na primeira página, ou seja, agora daqui a pouco não podemos sair da primeira página, mas tem Salvador aí que comemorava o Inter estar na primeira página e agora tem todas as soluções para o Inter, quando ele estava lá não tinha. E agora tu estás comemorando estar na primeira página? Não, eu achava que, primeiro, o Inter teve nos últimos seis anos onze treinadores, agora com o Falcão é o décimo primeiro, aliás, o Falcão vindo pela segunda vez nesses seis anos. Então o problema não é, não pode ser só técnico. E o problema não pode ser só... Coloca essa média desde 2010, em 2010 trocou de técnico no meio e foi campeão da Libertadores? Aí deu certo. Sim, mas aí deu certo, porque quando dá certo, dá certo, quando dá errado, dá errado. Vale lembrar que tinha uma parada da Copa do Mundo em 2010, que o Celso Rolte pôde ajeitar o time para... A parada da Copa do Mundo no ano passado nos ferrou, porque o Tigres foi lá e se reforçou. Pois é. Então, mas com relação a... Eu sou colorado, eu sou só torcedor, não sou conselheiro, nunca vou ser conselheiro, não quero participar de política. Não quer apoiar o time, ajudar com o conselheiro. Não quero política de clube, não quero... O que eu apoio é lá mensalmente com a minha mensalidade. Eu sou torcedor, porque se a gente for se envolver com a política, a gente vai ver como é que as salsichas são feitas e a gente não vai querer comer salsicha. Então, do ponto de vista do campo, o Inter começou bem o ano. O ano passado não foi ruim, depois que o Agel sumiu. Não foi ruim, foi o segundo do Brasileiro, depois que o Agel sumiu. Ganhou o Campeonato Gaúcho, em que o Grêmio não foi nem sequer para a final. Ganhou o Campeonato Gaúcho, iniciou bem as oito primeiras rodadas do Brasileiro e desandou. Bom, isso acontece com tudo que é clube. Em determinado momento desanda. O Grêmio, não me lembro qual foi o ano que o Grêmio foi campeão do primeiro turno com onze pontos na frente de São Paulo. Em 2008. E desandou no segundo turno e deixou o São Paulo passar. Então, isso acontece. Agora, o desafio do Falcão, e eu acho que ele tem competência para isso, é rearranjar o time que está sem confiança, está errando. Ontem, por exemplo, não deu um chute a gol no segundo turno, no segundo tempo. Não deu um chute a gol. Não pode. O tic-tac, 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 não produtivo. E o primeiro tempo do Inter, ontem, no jogo contra o Palmeiras, foi pavoroso. Foi o pior primeiro tempo da temporada. Não, pior que do Inter. Não teve nada pior do que ontem o primeiro tempo do Inter. O jogo do Santa Cruz foi terrível. Não, não. O jogo do Santa Cruz, em casa... Ármore, de livramento, e o tempo que existia o Ármore e o Força e Luz de Mussum, é melhor. O primeiro tempo saiu baratíssimo para o Inter. Era para ter sido 3-4 a 0 para o Palmeiras. O Palmeiras perdeu dois gols feitos na cara do Passão Lomba. O Saldano vem dizendo, não, o problema é essa zaga. Não, não, o problema é uma zaga. Levar um gol, vai levar. Mas o Inter está quatro jogos sem fazer um gol. São 400 minutos sem balançar as reis. Porque o time vai levar um gol, no determinado momento, vai levar um gol. Seja por uma falha do goleiro, seja por uma falha antes do zagueiro, do lateral, que ficava olhando e veio o Ege que fez o gol. Mas o Inter não consegue fazer gol. Aí não dá, né? Eu tenho uma... Eu vou jogar uma coisa só para a gente conversar aqui depois. Eu acho que tem duas situações que parecem absurdas. Uma no Inter e outra no Grêmio. Observação, pode ser que seja uma bobagem. Eu acho que o Dourado estragou... A volta do Dourado estragou o meio de campo do Inter. Então agora vai melhorar. Talvez melhore. E eu acho que o Jeromel estragou a zaga do Grêmio. O Grêmio não vinha levando gol. Só ontem levou quatro. Pode ver que todo jogo que o Jeromel está no campo, ele leva um gol em cima do Jeromel. O Diego Souza fez um gol no meio dos zagueiros. A bola passou pelo Jeromel e o Diego Souza fez o gol. Ah, mas como é que o zagueiro fez dois gols? Como é que não? Mas o zagueiro é feito para evitar gol. Se ele fizer gol, melhor. Mas eu acho que é tão absurda a tese quanto essa de que o Dourado estragou o meio de campo do Inter. Mas ele chegou com a tese de que o Dourado estragou o meio campo, depois já derrubou a tese. Vou dar o tempo da réplica, Hugo Vink. Boa noite. Eu não vou nem fazer réplica. Não é, é uma coisa para conversar, não é uma verdade absoluta. Eu estou desconfiando disso. Ele falou cinco minutos para dizer que não é oficialista. Cinco minutos. Não sou, eu sou colocado. Eu vou dizer o seguinte, eu estou me sentindo assim num ambiente de muita harmonia e paz comigo mesmo, só de ouvir essa choradeira aqui assim. Eu fico feliz. Até já esqueci a derrota de ontem lá em Recife. É bom lembrar. Como é bom te ver chorando. É bom lembrar. Não, o Inter está num momento pior que o do Grêmio. Isso é óbvio, né? Eu não sou cego. Agora, momentos são momentos. Eles vão e voltam, né? É que eu vejo assim, os dois clubes gaúchos, representantes na Série A do Campeonato Brasileiro, estão mal dentro das suas perspectivas de competição. O Inter queria ser campeão brasileiro. Não vai mais ser. Continua agora. O Inter está com 37 anos, vai fazer 38 anos. Não tem mais chance nenhuma de título brasileiro. Montando o elenco no meio da temporada, o Inter está trazendo o Nicolobis agora. Não, não, não. O Grêmio está trazendo o Kahneman agora. Sim, mas se pensa em título, você traz em janeiro, fevereiro. Sim, mas o Grêmio pode organizar. O planejamento no futebol é dinâmico. Então, assim, o Inter realmente não tem mais chance de título. Ele pode buscar e a competição dele vai ser para pegar uma vaga na Libertadores. A distância do Inter. Tem a Copa do Brasil ainda que tem uma. Não, estou vendo o Campeonato Brasileiro. Acho que não tem mais chance. O Inter hoje é um cidadão já, um senhor já chegando a quarentão que não consegue ganhar o Campeonato Brasileiro. 37 anos, vai para 38. Isso já está definido. O Grêmio ainda tem alguma chance, mas é pouca chance de ser campeão brasileiro, que é o grande objetivo do torcedor do Grêmio. Assim como era o objetivo do torcedor do Inter. Por isso que o torcedor colorado foi ontem lá e reativou o Portão 8. Porque é muita revolta, é muita frustração acumulada. E isso falando do Inter, mas fala o mesmo do Grêmio. O Grêmio vai, daqui a pouco, se não melhorar, vai ter o Portão 8 lá na arena. Pode escrever. Porque quem acompanha as redes sociais vê que o torcedor do Grêmio não aguenta mais. É crítica para todo mundo lá no Grêmio. Nos últimos quatro jogos, o Grêmio teve três vitórias e uma derrota. Tudo bem, mas eu estou falando em seis jogos. A campanha do Grêmio, tu olhar assim, ela é boa a campanha do Grêmio. Mas só que quando acontecem resultados como esse de ontem, quando acontece o resultado daquele contra Chapecoense, o clube que quer ser campeão brasileiro, ele tem que ganhar dos times pequenos. Grêmio e Inter costumam perder para esses times menores. Não adianta chegar lá, ganhar do Corinthians lá, e depois vem aqui e perder para o Chapecoense. O Palmeiras é o clube que mais ganhou fora de casa neste Campeonato Brasileiro. E quem ganha mais fora de casa sempre é o campeão brasileiro. Não tem como não ser campeão brasileiro. Ganhou muitas partidas fora de casa. O Grêmio é possível que o Grêmio... Então tem que acabar com essa história de empatar. Ontem se o Grêmio tivesse empatado em Recife, não ia adiantar porcaria nenhuma. Dentro dessa tua ideia, o Grêmio é possivelmente ganho de São Paulo e vai pagar uma bigorna para ganhar do Botafogo. Um exemplo do que o Wilco está falando. O Palmeiras, por exemplo, ganhou do esporte a duas rodadas, se eu não me engano, lá na Ilha do Retiro. 3x0. Acho que foi 3x1. 3x1. E o Grêmio foi lá ontem e perdeu. E podia ter ganho. O Grêmio teve um início muito bom. Achou que ia ganhar ao natural. Estava tão fácil chegar na área do esporte, uns 10, 15 minutos, 20 minutos. O Luan perdeu um gol a um minuto de jogo. Estou na trave, um gol feito, na cara do goleiro. Quer dizer, teve chance para ganhar. E perdeu. Mas não é uma terra arrasada, demasiada? Ontem, depois do jogo do Grêmio, especialmente nas redes sociais, falavam muitos torcedores como se o Grêmio estivesse com a série negativa que o Inter tem. Por mais que pensando em título tenha isso, mas vem de uma sequência. Mas é a ilustração da expectativa. Mas não é exagerado isso? É exagerado, mas tu fica 15 anos sem ganhar um título, não é exagerado não. É normal, é comum. Até está muito calmo o negócio. Está uma calmaria ainda. Agora o Grêmio tem uma tabela inversa do Inter. O Inter pega umas pedregas agora aí. Pega Cruzeiro, pega Corinthians. A sequência do Inter é Ponte Preta, fora Domingo e Campinas. O Corinthians no Beira-Rio. O Cruzeiro fora e encerra o turno contra o Fluminense em casa. O Grêmio pega o São Paulo agora em casa domingo. Sai para jogar com o América Mineiro. Que é o Belo Terno. Daqui a dois domingos lá em Belo Horizonte. Esse jogo vai ganhar, né? Tem como. O Grêmio não foi lá. Pensava o mesmo com o esporte. Pega o Santa Cruz em casa e encerra o turno contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Então essa sequência do Guilherme é mais fácil. Teoricamente. Porque hoje não dá para dizer. Às vezes o time que está nas ruas do rebaixamento está desesperado. É que aí tem um outro lado, Júlio. Muito se criticou no início do campeonato da chamada tabela Telmo Zanini. Que foi como apelidaram nas redes sociais a tabela do Campeonato Brasileiro. Que na primeira fase tinha teoricamente adversários mais fáceis para o Inter. E o Inter consolidou a sua liderança com isso. E adversários mais difíceis para o Grêmio. O Grêmio também conseguiu sair muito bem. Numa sequência que era tão complicada quanto a que tem o Inter agora. Mas aí tem um outro lado que a gente tem que analisar. O time do Grêmio não sabe propor o jogo. Não tem essa característica. O Grêmio ganhou do Santos na Arena com 38% de bosta de bola. O Thierry chutava a bola para frente. E vamos aguardar 20, 30 segundos com o Santos tocando a bola. Mas é só uma ilusão esse negócio da tabela. Porque o Inter perdeu foi para o Figueirense. A Sérgio começou com o Figueirense, depois para o Botafogo. Depois para o Santa Cruz. Time horror. Teve o Curitiba no meio do caminho. Teve o Curitiba também. Mas o problema é o seguinte. O Grêmio especialmente, mas o Inter também tem essa dificuldade com esse atual elenco. O Inter não consegue propor o jogo assim como o Grêmio tem essa dificuldade. Eu acho que o Grêmio propõe mais o jogo que o Inter. O Grêmio fica mais martelando, chuta mais a gol. Faz mais troca de passe no terço final do campo. O Grêmio troca passes rápidos no terço final. Mas quando tem um adversário que tem 11 atrás da linha da bola, o Grêmio não consegue furar esse bloqueio. Não foi isso o ante-jogo contra o... Não foi isso ontem. Mas analisando... E o meu irmão que estava assistindo com o jogo, antes de começar o jogo, disse quem vai acabar com o jogo com o Grêmio vai ser esse que jogou no Grêmio. Diego Souza. Diego Souza. E ele joga muito assim. 78 anos, acho que ele deve ter. 77. O Diego Souza é um jogador assim, que há anos eu venho pedindo para voltar para o Grêmio. É um jogador, para mim, aqui é completo. Ele marca, ele ataca, ele cria, organiza. É guerreiro, tem força, faz gol. Quer dizer, ontem ele mostrou. Eu fico pensando no Diego Souza no lugar do Juliano, por exemplo. Ou no lugar do Douglas. Não, não. Mas no lugar do Juliano. O Douglas está jogando bem. Não, está jogando bem. O Douglas está jogando bem. Não, só um pouquinho. O torcedor do Grêmio não aguenta mais ver o Douglas jogando com a camisa do Grêmio. Ah, mas nos últimos três jogos ele foi importante. O Douglas, no meu entendimento... Foi importante no Granal que ele fez o gol. Está bem. O Douglas, no meu entendimento, ao lado do Jeromel, são os melhores jogadores do Grêmio no Campeonato Brasileiro. O Douglas e o Jeromel. O Juliano, eu concordo com o que ele está devendo. E há muito tempo. Só que o Douglas, esse está bem. Esse não pode ser reserva no Grêmio atualmente. O Douglas, até pode não ser reserva. Mas é um jogador que, para mim, deveria ser liberado. Porque o Grêmio está viciado a jogar no ritmo dele. Isso aqui que significa o Douglas, o Douglas significa o pai do Grêmio que o D'Alessandro representou no último ano, por exemplo. Mais ou menos. Mais ou menos. Está por aí. Tem que rodar. A vida roda. Vai adiante, né? Tem que mudar o padrão de jogo, o estilo de jogo. Porque é o estilo do jogo do Grêmio com o Douglas. O Douglas chega... Metade do segundo tempo está cansado. Agora o treinador do Grêmio, o Rod, que está fazendo um ótimo trabalho no Grêmio, né? Reconhecido em todo o Brasil. Sem dúvida nenhuma. Mas a insistência dele em manter o Douglas em campo, mesmo cansado, isso é muito irritante. Agora a jogada do Grêmio, né? O seu Rod tem que prestar atenção na voz da torcida. Porque a voz da torcida, por enquanto, está nas redes sociais. Mas daqui a pouco vai chegar lá na arena. É, a voz da torcida contra o Figueirense estava reclamando que o Bobô entrou e foi ele que marcou o gol da vitória. Sim. Mas ele faz um gol porque ele... Primeiro que ele está ali. Ele está ali. Ali, se eu jogar no lugar do Bobô, também vou fazer gol. Não, mas ele entrou no lugar do Douglas. Mas o Douglas não estaria onde ele estava para marcar o gol aos 47 de segundo. Não, tudo nenhum. Mas é a situação dos minutos finais. Uma situação momentânea ali naquela coisa. Assim como o Ariel entrou ontem, poderia ter... Feito um gol. E aí pode dizer o Ariel é fundamental. Mas não, tudo bem. Aí o Ariel entrou ontem e quantas bolas cruzadas para a área que o Ariel teve para cabecear? Nenhuma. Mas quantos minutos ele jogou? Dez, quinze minutos? Dez minutos. Dez minutos. Então. Até acho que poderia ter entrado antes, mas por exemplo, tem uma falta 41, 42... Ele não joga nada esse Ariel. Não, é um jogador que precisa de bola na área para poder ter o seu valor. O Ariel pode ser definitivo, mas me parece ser o He-Man careca. Não, acho que é o Brian Rodrigues. É, pode ser. Ele tem que ser melhor que o He-Man e não pode reclamar de faltar bola na área porque na defesa da contratação diziam que ele voltava para armar o jogo, que ele tinha mais toque de bola. É que também não podemos ser precipitados. Não deu para ver ainda. É, teve pouca amostragem num time desarrumado. Também num time, talvez num time arrumado, que cruze na cabeça dele, que a bola chegue, pode ser que ele possa fazer um, dois e tal, mas por enquanto não. É que agora tudo fica... É muito difícil de... Muito difícil. Não pode pintar com tintas muito fortes porque o time está desarrumado. E aí o Dourado não joga nada. Aí o William parou de jogar. Não dá. Aí no jogo de ontem, por exemplo... Até a arrasada, não é assim. Eu vi algum comentarista hoje dizer assim, não, porque o time do Inter é muito ruim. Mas como assim, cara? Se fizer um saudão hoje, vou vender o Dourado. Todo mundo quer comprar. Não, o Vianney e o Carnê que você está dizendo. O Vianney e o Carnê. Vou vender o... O Inter não tem time, o time é fraco. Vou vender o Sacha, todo mundo quer comprar. Vou vender o Valdívia, todo mundo quer comprar. Vou vender o Willian, todo mundo quer comprar. Então não é tão ruim assim. Mas se a gente for fazer uma análise fria, hoje, pelo que disse o Júlio, que o time está desarrumado, que não tem padrão, que o time não marca a gol a 400 minutos, o Inter tem elenco e não o time. É o contrário. O Inter tem time, mas não tem elenco. Não, o Inter tem elenco, tem peças boas, mas não tem o time. Não tem um time definido e organizado. Mas sim organizado. Sabe que do futebol é assim, às vezes desorganiza. O Grêmio perdeu agora para o... Digamos assim, vamos fazer esse exercício. Tomara que aconteça. O Grêmio perdeu agora para o Sport Recife. Não é um troço absurdo que o Grêmio perca para o São Paulo, digamos. Não é uma coisa absurda. Sim, são dois grandes clubes. Dois resultados ruins. Vai para o terceiro jogo pressionado. Se dá uma mosqueda de um zagueiro, como aconteceu com o Hernando, no jogo contra o Figueiredo. Aquela mosqueda do Hernando. Ou o goleiro dá uma mosqueda, como o Muguel deu no Grenal. Aí perde o terceiro jogo. Bom, aí já desarruma tudo. Então, futebol, às vezes, a diferença entre ganhar e perder, entrar ajustado e desajustado, é o caso do Cruzeiro. O Cruzeiro não tem... O elenco do Cruzeiro é muito maior do que a campanha que ele está fazendo. Não, não, não. O time do Cruzeiro é fraco. Não é à toa que está nas últimas passões do Jardim Maracineiro. É fraco. Não pode ser mais fraco que o Curitiba. Não pode ser mais fraco que o... Não, mas é superior ao que o Sport Recife, por exemplo. Não, pode ser. É em 10 no segundo, 10, mas não é para ficar na zona de rebaixamento. E até acho que vai melhorar agora com o Rafael Sobbs. Tem o Ávila também, que é o centroavante, que veio do Huracan. Mas o Cruzeiro, time por time, comparando ao Internacional, são times que se equivalem hoje. Se equivalem. Então, o Cruzeiro não é para estar na zona de rebaixamento e está. Entrou numa espirada negativa e isso acontece no futebol. Quantas vezes a gente vê isso acontecer? E tem um treinador também lá, português. Eu acho que não se segura há muito tempo. Mas com a multa? Mas com a multa é estratosférica. Como é que vai demitir ele? É. Parece que é 30 mil reais. O Cruzeiro foi rebaixado, o prejuízo é muito pior, né? Mas como é que alguém assina um contrato? Qual é o dirigente que assina um contrato desse tipo? Uma multa de 30 milhões para um treinador? Olha, eu conheço o que fez isso com o Luxemburgo. Não, não, não. Eu conheço o clube que fez isso com o Luxemburgo. O Luxemburgo deu lá no final uns 6 milhões. Mas esse treinador, é um treinador que vem de um outro continente, não conhece os nossos costumes, nosso futebol, né? Conhece isso de longe, de ver o ambiente, lidar com jogadores é diferente. É outra cultura, aí os caras me fazem uma multa de 10, 30 milhões, se é um presidente lá tem que ser... As informações só da multa não são oficiais. Algumas fontes falam em 30 milhões e outras falam em pior, 50 milhões. Bom, qualquer coisa acima de 5 milhões é muito. Qualquer coisa acima de 1 milhão é muito. Claro. E para completar, a crise no Cruzeiro ontem, após o jogo contra o Fluminense, o Riascos, após a partida, declarou a rádio Itatiaia, tiraram a minha felicidade para jogar nessa M, três pontinhos aqui, foi afastada imediatamente. Hoje, eu tenho uma torcida organizada que invadiu o CT da Ramos. Queria o rim do Riascos. E aí a presidência do clube, aí já começa a mostrar as calças, né? Deixou a torcida essa falar com os jogadores. Pô, paga aí, né? Aí já virou zona, né? Parece que o Corinthians é naquele tempo do... Mas vários clubes estão fazendo isso, viu? É uma crise, a crise faz isso, não adianta. Júlio, não é para te provocar, mas vamos conferir os lances de ontem, da derrota do Inter para o Palmeiras por 1x0. Não me provoca, eu sou um dos que mais ficou indignado com essa atuação aí. Olha, o primeiro lance, o Gabriel Jesus recebe na cara, entra no meio dos dois zagueiros e quase suas gols, olha. Primeiro lance. Ele é um jogador... O Palmeiras é um time rápido. É um time bom, né? Vamos... Aqui, a gente tem que levar em conta também isso. Esse é... Aqui, ó. Como tu falou antes ali, o Grêmio e São Paulo. Isso aí foi pênalti, ó. Não, eu vou ficar... Não, não, o Paulão fez pênalti no cara, dá para ver bem claro. Agora quer ver se o lance do Ariel tu vai dar pênalti. Não, do Ariel também foi pênalti. O Zé Roberto se atirou em cima dele. Isso aqui foi pênalti, ó lá. O Paulão foi todo no corpo. Tem uma câmera de trás dele. Aí ficou... Não vai mudar nada isso aí, mas eu estou dizendo que tem uma câmera de trás. Demorou muito para ir na bola. Ficou ali, ficou o... O William. Os dois laterais. Não, o Paulão e o William no lance. Não, não, não. Depois... Vai ou não vai na bola? Não, mas o Paulão, tanto ele fez pênalti, como disse o Wilco, que ele ficou com receio. Não, mas tinha um outro jogador mais perto, que é esse lateral esquerdo. Não, tinha o William. O Rafinha. O Rafinha e o William. Aliás, esse Rafinha... Olha, quase o segundo gol ali, ó. Da onde que o Paulão tirou esse Rafinha? Ele era na base, na base. Sim, mas assim, nunca foi... Era a terceira alternativa, ele já estava... Já ficou no último jogo do Argel, ele já estava na reserva. Mas é aquele Jefferson da seleção brasileira que o Dunga convocou, não está jogando? Não, foi a inversão. O Leopold estava... É muito ruim, o Jefferson é muito ruim. Mas o cara foi convocado na seleção brasileira principal. Mas o Dunga não pode ser equivocado. O Paulo está reclamando aqui, também já foi na seleção principal. Qual, Douglas? Douglas? Sim, mas no tempo do Epa. Ah, no tempo do Epa. Mas foi para fazer. 2010, né? 2011. O Renato. São Portaluppi. Vamos com respeito. Vamos tratar com respeito. Agora, no Palmeiras, que grande jogador esse Gabriel Jesus, hein? Muito bom, meu Deus do céu. Pois é, agora tem seis jogos que o Palmeiras não vai ter. Nem o Marcelo Prass, do gol. O Fernando Prass. Olha, essa é outra grande chance do Palmeiras que o Longo faz a defesa. O Palmeiras podia ter goleado. Sim, não. Ali, como eu falei antes aqui. 2x3x0 podia, né? Como eu falei antes aqui, saiu barato para o Inter no primeiro tempo. Olha o Pernas. Olha esse aí o jogo do Palmeiras. É para ter sido 3x0 para o Palmeiras no primeiro tempo. Não, não. Não foi nesse lance. Ali, o cruzamento do Sacha, que aliás está devendo futebol a horas. Aí o Gabriel Jesus perde outro gol. Aí bateu mal na bola. Se o Inter tivesse empatado o jogo, seria melhor para o Grêmio. A distância do Palmeiras não seria tão grande. Rodrigo Dourado, ele chutou. Mas tem muito tempo ainda para pensar na distância, né? Não, não. O tempo é que esses perdidos agora não tem como recuperar. Tá perdido, tá perdido. Os caras dizem, ah, vamos recuperar no próximo jogo. Não vai recuperar no próximo jogo. O ponto já foi perdido, como é que vai recuperar um ponto que já perdeu? Até pelo seguinte, como o Júlio falou, não estou irônico, mas um empate, por exemplo, com o São Paulo na Arena não é demérito nenhum. Claro que não. Contra grandes clubes se troca pontos. Tem que garantir o 6 é com os fracos. Assim como pode ganhar do São Paulo lá, pode perder aqui e está dentro do normal. Aliás, é normal. O São Paulo ontem no Clássico contra o Corinthians, jogou melhor que o Corinthians lá em Itaquera. O resultado mais justo seria a vitória do São Paulo ontem. E agora o São Paulo não vai ter mais o... não tem o Ganso? Olha lá, isso aí foi pênalti. É, o Zé Roberto foi... Foi em cima do Arial, foi pênalti claro. Isso aí foi pênalti, mas o juiz estava bem colocado e não quis dar, né? Eu não sei, eu acho que tem um... Eu estou com uma teoria aí de... é pura intuição, tá? Palmeiras, Corinthians... Tem um esquemão para o Palmeiras ser campeão. Presidente da CBF é palmeirense. Mas esquema? Tu acha que o time está precisando, o time do Palmeiras? Mas tu precisa, qualquer time precisa. Não, o Palmeiras é... Na hora do... tu pega para capar um pênaltizinho amigo ali, vem bem. Não, o Palmeiras tem time e tem elenco. Por exemplo, ontem, no jogo contra o Inter, sabe que eram os três atacantes reservas do Palmeiras? Dudu, Lucas Barrios e Rafael Marques. Ah, mas eu não acho isso uma maravilha ideia. Eu acho que o Rafael Marques é uma maravilha. Eu acho que o Rafael Marques não jogou nada na nota 100. Não, mas por nível de futebol brasileiro que tem. Não, mas o Inter tinha o Valdívia na reserva. Mas só o Valdívia. O Valdívia é titular. E não tinha o Ayrton porque está machucado. O Ayrton não perde para o Rafael Marques. Não, não, tudo bem, não pode questionar esse nome, mas o Palmeiras tem um time principal muito bom. Tem 60 jogadores. E tem um grupo bom. Tem 60 jogadores. E tem dinheiro, se precisar trazer mais 10 atrás. O presidente é banqueiro. E o Palmeiras, agora até esse jogador não atuou ontem porque está lesionado, trouxe um baita zagueiro, que é o Mina. Quem? O Mina, o colombiano lá, que acabou fazendo gol contra o Santos. Se machucou. E não jogou ontem, tem uma lesão muscular. Esse é um baita zagueiro. O Palmeiras se reforçou para ser campeão e, ao que tudo indica, se continuar com esse ritmo aí vai igual o Brasileiro. Nós somos aqui no Brasil comentaristas de resultados muito rápido, muito apressadinhos. Calma, vamos pegar, virar o turno. Acho que o Corinthians é um time que incomoda bastante. O Corinthians vai chegar mais. O Corinthians vai naquele trotado. Eu acredito que é um Atlético Mineiro ainda. O Atlético Mineiro é um bom time também. O Santos também. Mas o Santos agora vai passar seis rodadas pelado, né? Metade do time, né? Sim, mas o Grêmio que fica sem Luan e o Alves... Ah, mas o Inter fica sem o... Duas referências técnicas importantíssimas. Mas o Grêmio tem reposição. O Inter não tem para o William, por exemplo. Mas quem é que joga no lugar do Luan no Grêmio? Não tem ninguém. Ué, a grande contratação do Luan de vocês... O Bolanhos... A função do Bolanhos é bem diferente. Não, mas se diz aí, né? Mas entra na vaga dele, né? Mas entra na vaga dele. Não, o Luan não é armador. O Bolanhos não é armador. É um jogador mais diferente. Mas todo mundo diz que o... Viu quando ele jogou contra o... Que o Luan é o falso nove? Que o Luan é o falso nove? Então bota o... O Bolanhos... O verdadeiro nove, que é o Bolanhos. O Roger já falou isso, que o lugar do Luan vai ser o Bolanhos. Se ele tiver afim de jogar também, não se sabe, né? Não, ele está afim. Qualquer jogador de grande, grande, posto de futebol mundial, não gostaria de jogar no Grêmio. Não é assim. O Escoco veio para o Inter e disse que não tinha ganas de jogar. Não dá para entender o doutor desse. É, foi uma bola do dia seguinte, né? Mas é, a tapa, né? E era em 2013 o jogador que todo o clube brasileiro queria, né? Até porque fez uma grande liberdade... Nem sei onde está, está jogando? Eu acho que está no futebol inglês a última vez, que eu... Que eu, pelo menos, esqueci de saber onde ficou com o time. Eu tenho uma tese seguinte, jogador atacante de futebol argentino e uruguai, que não está jogando na Europa, não é grande coisa. E até hoje não foi desmentida essa minha tese. Pode dar alguma exceção aí. Tu já está azarando o Nico Lopes agora? É, jogador... Pois é, tu viu o currículo dele? Só timeco lá na Europa. Mas o D'Alessandro, quando veio para cá, só tinha timeco. Não, não. Estava no Saragossa. Não, jogou, começou no River Plate. Ah, mas estava no Saragossa. O D'Alessandro foi um monstro no River Plate. Só demais lá. Mas o querido, a tese dele é que você não jogou na Europa. Não, ele saiu, foi para a Europa. Ele não jogou, estava na reserva do Saragossa. Jogou bem, estou falando do atacante. Atacante, jogador de frente. Meia, pós, né? Qual é? O Inter não queria um que foi para o Cruzeiro no início do ano. O Arrascaeta. Como é que estava o Arrascaeta lá? É que está num time desarrumado, mas ele é bom. Eu queria o Arrascaeta. Mas antes de desarrumar o... Isso... No ano passado, ele foi muito bem. Ah, eu vi, ele não jogou muito bem, mas não para aquilo que se imaginava que ele seria. Não mesmo. Muito bem. Por exemplo, quem até fez uma temporada razoavelmente boa no Cruzeiro no passado foi o Damião. Damião fez 20 gols na temporada. Para um centroavante, isso não é ruim, né? Vamos combinar. É que tem que analisar quantos jogos ele fez. Porque no futebol brasileiro, você pode jogar 70. Sim, mas mesmo que jogue 70, se fizer 20 gols, está bom. Não sei se fizer 15 gols no estadual. Ele está falando de um brasileiro, cara. Sim. Ah, ele não fez 20 gols no brasileiro. Não, não fez. Não fez, não. Um ano. É, durante o ano. E aí, você tem que analisar os gols, que tipo de gol que ele fez. Sim, mas aí trouxeram bolanhos para cá com esse cachorro de bolanhos, tinha sido goleador do Campeonato Equatoriano. Com 22 jogos. Isso eu não sei. 22 gols. Não, porque foi o goleador do Campeonato Equatoriano. O Campeonato Equatoriano tem dois ou três times só. O resto é tudo baba. Aí fez 22 gols. Não. Ele é um jogador de seleção. E a seleção do Equador é uma boa seleção. É um jogador muito bom. Não teve ainda uma continuidade no Grêmio para a gente avaliar realmente o potencial dele. Aí trouxeram o Vargas antes. O resto é a conversa. O resto é a conversa. O resto é a conversa. O Vargas, o Vargas, a seleção chilena, que também não jogou nada. Exatamente. Porque aí tinha aquela coisa do Kleber e do Barcos, que eram os titulares. Tinha aquela coisa do controle do vestiário. O Vargas veio na época do Luxemburgo, naquela Libertadores, que se investiu bastante. O Grêmio trouxe o Vargas, trouxe o André Santos. O Elano já estava aqui até, é verdade. O Barcos também veio, acabou vindo aquela vez. O lateral esquerdo, que nunca jogou. O André Santos. O André Santos. Esse é o outro. Fábio Aurelho. Fábio Aurelho. Se machucou aqui. Se machucou na véspera da estreia, ficou mais seis meses parado. Período pródigo em erros. Depois trouxe o tal de... Tem o segundo que era do Santos também. O Elano. Não, não. O lateral esquerdo. O Luxemburgo é apaixonado por ele. Sim, você disse o nome dele a pouco. O André Santos. Não, não, não. Sim. O André Santos era do Corinthians. E o Fábio Aurelho. Não, trouxe um outro. Não, trouxe mais ninguém. Trouxe um outro lateral esquerdo. O zagueiro. Não, o lateral esquerdo. O Pará. O Pará, que jogava na esquerda e na direita. Não, o Adriano. 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 Aquela sumidade que ele falava. Como é que você esqueceu hoje? Mas eu procuro apagar certas coisas da minha vida. Tem coisas que é melhor esquecer hoje. E eu me lembro até que naquele... Teve o Grêmio e o Achipato. Foi o primeiro jogo do Grêmio. Acho que foi a estreia do Grêmio na fase de grupos da Libertadores em 2013. O Luxemburgo colocou o Adriano no lugar do Fernando. Isso. Deixou o Fernando no banco e o Grêmio perdeu por 2x1. E aí foi uma crise depois do jogo. O Fernando inclusive fazia gol. Pô, e estava numa fase maravilhosa. Fase sensacional, né? Olha aqui, tem um recado do Marco Aurélio do Jardim do Salso que traduz um pouco o que o pessoal está dizendo sobre a opinião do Hugo Vink de tirar o Douglas do time. Hugo, teu negócio é mesmo fazer cerveja. O Douglas é quem faz o Grêmio jogar. Quem estava jogando mal eram o Juliano e Everton. Se o Bolanhos tivesse entrado, o Grêmio ganhava a partida. Recado do nosso telespectador. Agora, o Everton, ontem estava pelo lado trocado, né? Estava pelo lado direito ontem, né? Porque o lado esquerdo já ficou manjado, que ele corta para a direita para cruzar. Mas eles se inverteram um pouco. Mas ele não conseguiu cruzar uma bola ontem. Não, o lado direito ele não joga grandes coisas. E pelo lado esquerdo já estava manjado, que ele corta para o meio e para custar. E o pessoal já percebeu isso. Mas aqui, antes de falar dessa barbada aqui da classe A informática, eu vou ler um recado também elogiando o Hugo Vink. Ah, isso aí. Rafael Pereira. Morde é sopra. É, morde é sopra. Claro, né? Rafael Pereira. Boa noite, Maurício. Concordo com o Hugo. Estão armando a cama para o Palmeiras, assim como já fizeram para o Corinthians. Acho que o Grêmio vai ter que lutar muito para derrubar essa... Eu não vou usar o termo que ele utilizou, mas vai ter que lutar muito para conseguir alguma coisa. Gosto do Júlio, mas ele se chora desde que nasceu. Abraços, Rafael Pereira. Esqueci de trazer o... Eu sou o cara mais vencedor desse programa aqui, cara. Tem dois isentos aqui. Ele é gremiço, eu sou colado. Quem é mais vencedor aqui? É o Inter. É o Grêmio, né? Ah, é. Tu está momentaneamente por causa do... E além do que é o seguinte... E além do que é o seguinte, o meu... Segundo, quando está mal o Inter... Trinta e oito anos, sem que se... Quando está mal o Inter, eu vou para o lado do Xavante. O Xavante também empatou. Sábado, pela nova. Cinco jogos, jogou na história com o Vila Nova, cinco empates. Nunca conseguiu. Não precisa nem jogar o jogo do retorno, empata já. E não ganhou por detalhe, né? Até saiu perdendo por dois a zero e teve várias chances. Tem uma chance no segundo tempo que... O que é o marcante, aquele do Brasil, não interessa lá, hein? Pois é. Felipe, né? Alguma coisa. Felipe Garcia é um grande jogador. Bom jogador, hein? É o artilheiro do Brasil de Pelotas na Série B. É diferente, é diferente. O Leandrão foi bem no Vasco. Saiu do Brasil. Mas o Vasco é time de segunda divisão. Bom, mas quando ele chegou, estava na primeira. Sim, aí foi para a segunda. Ele não foi o suficiente. Acabou com a tese dele. Ele não fez gols o suficiente, porque o Vasco já estava lomba abaixo. O Leandrão não... É, o Vasco que vai subir, né? Vai voltar para a primeira divisão. Esse é rápido. É rápido, ele é bem... É rápido, habilidoso. É rápido, habilidoso. Ele fez uma jogada no primeiro tempo contra o Villanova. Ele enfileirou três, quatro jogadores do Villanova. Deu uma porrada. Um chute muito forte de esquerda no travessão. Quase fez um golaço. Se o Brasil tivesse os dois jogadores assim, podia ser de... Os que não pegassem para o Grêmio e para o Inter. Se tivesse no elenco, o Brasil estava no G4. O Brian Rodrigues te serviria? Não, não, porque tem o Nena. Tem o Nena, tem o Papa, tem o... Tem o outro, que eu não lembro agora do atacante. Então, mas... Por exemplo, o meio de campo, o Brasil não tem. O jogador mais talentoso. É, o que chama a bola de você. Não precisa chamar de tuba, chama de você. Não de vossa senhoria, né? Olha aqui, ô, Júlio Ribeiro. Você que está viajando muito, vai para Santa Catarina, lançar press, vai para o Tibete, tem agrobusiness, fica no campo. Por essa aqui, você não esperava. Grande oferta do Dia dos Pais da Classe A Informática na General Vitorino 277, no centro de Porto Alegre. Esse aqui é um tablet dois em um. Tem nove polegadas a tela, então é um daqueles tablets grandes. E vem junto, ó, com um teclado. Já vem conectado. Você pode utilizar ele tanto como um notebook para suas viagens, ou como um tablet no dia a dia. Aqui, ó, deixa eu mostrar. Fácil de transportar, fácil de armazenar todas as suas informações. Um notebook, um... Praticamente um notebook, um tablet, que tem essa função de notebook, porque vem com o teclado acoplado. Android, nove polegadas, é completo, tem câmera, Wi-Fi, acesso às redes sociais, Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, acesso à internet via Wi-Fi, como eu disse, e-mails, jogos e muito mais. Essa barbada você não pode perder. Esse tablet custa no varejo, habitualmente, R$ 499. Na classe A informática, na General Vitorino 277, uma promoção muito especial do Fernando, ele está saindo por R$ 199. Ah, porra! Ou em 12 parcelas de R$ 19,90. Que espetáculo, hein? O Fernando enlouqueceu, sabe por quê? Eu levei um computador que o... O Fernando é colado? Ele levou uma saranda do meu computador, deu um atendimento VIP, né? VIP, VIP. Mas ele levou uma saranda desse computador que eu levei para arrumar, que eu acho que ele enlouqueceu, ele botou o preço errado. R$ 199,00, ele me ligou hoje, passou aqui, ó. Aqui no texto, R$ 199,00. Mostra, mostra de novo aí o... Está ali, ó, está ali na tela. Milton vai mostrar para a gente, ó. Nove polegadas, é um teclado bacana, uma super oferta, presente. Qual é o sistema operacional? Android. Android. Dois em um. É um dois em um, é um tablet e um notebook, por apenas R$ 199,00, ou 12 parcelas de R$ 19,90. Não preciso nem dizer que vai acabar essa semana, né? Pô, baita presente também. Por mais que o Fernando tenha um grande... O Dia dos Pais está chegando aí, o Dia dos Pais está chegando. É, uma super oferta para o Dia dos Pais. Olha a minha filha, ó. Esse é um belíssimo presente, né? Como é que é, Hugo? Faz a intimação de novo aí. Não, para a minha filha é lembrar, o Dia dos Pais. Pô, mas... Ó, esse aí, ó, eu aceito esse presentinho. Ó, 12 parcelas de R$ 20,00. Aí, porque ele vai pagar. Ela compra do cartão dele, né? Claro. Ele que vai pagar. Sem dúvida. Não tem dúvida. Então, super oferta, e eu vou mostrar só o notebook também. Só o tablet. Só o tablet. Só o tablet, né? É bonitinho, branquinho, delicado. Olha aqui, ó. Bonitinho ele. O acabamento sensacional, uma super oferta. São raríssimas as oportunidades. Tem Wi-Fi e tudo, tem câmera. Tem Wi-Fi, tem câmera, acesso ao WhatsApp, Facebook. Pode seguir o Júlio Ribeiro no Facebook, que fala uma série de coisas. Mas quem é o louco que vai seguir o Júlio Ribeiro no Facebook? Ele me segue. Tu segue ele. É, eu sou louco. Mas aqui, ó, falando em loucuras e no Júlio Ribeiro, deixa eu mandar um abraço para o nosso telespectador aqui, o Clávio Gomes. Sabe quem é esse Clávio Gomes? É meu sobrinho. É o cara mais chato que eu conheço. Ele fica me criticando. Tem que levar um gremista melhor para rebater com o Júlio, porque esse Hugo é muito fraco. Dá para o time, hein? Mas eu perdi um programa. Ele manda a mensagem aqui, ó. Rec, por favor, convide um gremista mais contundente para combater o Júlio Ribeiro no programa. Abraço, assisto sempre e acho muito bom o programa. Tirando o Júlio, é claro. Veio sobrinho, veio só, né? Carreguei no cola essa mala aí. Você está bem em casa. É, carreguei. Inimigo na trincheira, né? Ele detonou o Hugo e detonou a mim. Eu quero mandar um abraço também para o Paulo Beltrame, gremistão, que eu encontrei hoje na loja... Esqueci o nome da loja. Veio é bravo. É melhor para não fazer o merchan. Paulo, nós vamos ainda brigar pelo título. Está difícil, mas vamos brigar. Mas aqueles 20% de desconto que você queria na loja, ferrou. Não, não esqueceu o nome, né? É, velho é bravo, né? É, bravo. Olha aqui, após a derrota de 1x0 do Inter para o Palmeiras, o Colorado chegou a 7 jogos sem vitórias. São 6 derrotas e 1 empate. Você precisa lembrar isso? Precisa tocar no dedo na ferida da gente? Preciso estar no roteiro. Isso já passou, cara. Já é águas passadas. A crítica é para o senhor de amarelo. Eu só leio o roteiro. Não, dá um cartão para ele. Está criticando o apresentador. Não estou com o cartão hoje. Cara, e o rec? Cadê o rec? Olha, o rec está no Beto Carreiro nesse momento. Vê que escala fácil desse outro. Beto Carreiro? É, é. Escalas fáceis, né, Maurício? Está assistindo pela internet, com certeza. Com certeza. Não, ele está dentro do barril essa hora, né? Não, está assistindo o programa. Trabalha em primeiro lugar. Ô, Maurício, isso que a gente diz de escalas fáceis, né? Toda semana aqui, eu e o Maurício, e o rec lá de férias no Beto Carreiro, agora aproveitando. Segunda que vem, o rec volta. Lembrei o nome da loja, Elevato. Não precisa... Quanto é o comercial? A gente manda o boleto, viu? Sabe aquele desconto que o gerente deu comprando um móvel novo? Esqueça. Não, é piso. Mas é o de construção. Sabe aquela compra, aquele desconto já foi, viu? Mas aqui, após a partida de ontem, muitos protestos por parte dos torcedores, os principais alvos, claro, a direção, o presidente Vitório Pífero, o vice de futebol, Carlos Pelegrini, existe uma pressão muito forte de conselheiros para que ele seja retirado do cargo. O Pelegrini afirmou que é o início de um trabalho com o Falcão e que as duas semanas cheias de treinamento serão importantes para o time evoluir. O diretor de futebol, nesse caso, ele tem alguma possibilidade de fazer algo mais para que o time em campo renda? Não, né? Ele contratou um treinador, o treinador tem que treinar, e o time quem vai resolver são os jogadores e o treinador. É, mas os colorados... O que o diretor de futebol faz? Contrata, vê se tem problema no vestiário. Não tem problema no vestiário do Inter. Não, o problema do Inter é técnico. Isso realmente tem razão. Não tem problema no vestiário. O problema do Inter é técnico. Mas aí, o seguinte, os colorados não podem criticar mais os gremistas porque o Rui Costa demitia a treinadora, entrava, saia a treinadora, ele ficava. O Rui Costa, pelo que os gremistas falavam aqui, contratou um monte de espereba. O Inter não tem que contratar um monte de espereba. Ah, não? Ano passado, quantos que contratou que valeram a pena? Sim, mas vem cá, mas mandou embora já, já limpou. Veio o Hever, já mandou embora. O Anderson é uma aposta que nem é do vesti de futebol, é uma aposta do presidente. Então, fazer o quê? Aí teve o Léo, teve o Nico Freitas. Sim, mas isso foi do antes. Não. Carlos Pelegrini no comando. Já foi embora, já foi embora. Errou. Jogador de futebol, às vezes, o Grêmio, nós estávamos conversando aqui, o Grêmio trouxe o colhador do campeonato equatoriano. Não rendeu ainda. Trouxe o cara da seleção chilena. Só não rendeu. Não, está me lembrando aqui, o Anselmo veio também na lista. Mas o Anselmo, calma, nem entrou. Mas o senhor já percebeu, Júlio, que no Internacional todas as contratações chegam, três dias depois jogam e depois vão para o banco? Sim, mas isso aconteceu com o Ariel, com o Anselmo, com o Lomba. E até com o Anselmo tinha uma defasagem física. O Lomba veio para ser reserva. Sim. O Lomba veio para ser reserva. Ele vai sair com o Danilo Fernandes Silva. O Júlio é muito oficialista mesmo. Ele quer desmentir, vai estar defendendo o Pelegrini aqui, que é quase unanimidade que ele não funciona. Não estou defendendo o Pelegrini. Estou dizendo que não vai resolver trocar o Pelegrini pelo XPTO. Não vai resolver. Não é esse o problema. Não, mas agora acharam toda a solução dentro da direção. O Pedro Afatato, que é o diretor de finanças, vice-presidente do clube, vai trabalhar junto com o futebol. Isso é um grande preconceito. Isso é uma intervenção. Isso é uma intervenção. O Vitório Pife, quando foi vice de futebol do Fernando Carvalho, não entendi nada de futebol. Foi multicampeão. Qual o problema? Isso é um baita preconceito teu. Mas eu falei que acharam a solução. Antes de comentar e apresentar programa esportivo, você fazia o quê? Você fazia outra coisa. Um dia você aprende, você entra e tal. Não é esse o problema. Então, eu acho que o problema hoje... Mas não te parece uma anobra eleitoral, isso, Júlio? Hã? Faltando seis meses para a eleição, que você olhou para o candidato. Mas qual é o problema? Qual é o problema que seja? Mas todos fazem. O outro que já foi da direção passada não está em plena campanha? Tá. Então, qual é o problema? Vários que estiveram. Então, o problema do Inter hoje não está na direção de futebol. O Afatato é candidato a presidente do Inter? É o sucessor provável da situação. Ninguém diz que... Acontece assim, o Inter ganhar a Copa do Brasil. O Vitório Pifo está impedido de concorrer? Não. Não. Não é uma tendência. Não dá para misturar essas coisas. Os clubes, os piores inimigos... E o Hugo vai concordar comigo. Os piores inimigos dos clubes estão dentro dos próprios clubes. Eu tenho certeza que tem candidato a presidente do Inter que está secando o Falcão. Será? Certeza absoluta. Isso aí é louco. Ah! Os maiores secadores... Os maiores problemas do clube estão dentro do clube. Tem um problema onde você pode tirar o bola e botar... Trazer de volta o Fernando Carvalho. Eu acho que não é aí. O problema está na mecânica de jogo. Desarranjou. Esse dia o Ribeir Neto, que é colega do Rec, lá na... Ele diz uma linguagem... Uma figura de linguagem que eu achei interessante. O Inter é um trem pesado. É um trem pesado. O que descarrilhou custa, dá... É difícil botar de novo nos trilhos. E isso acontece. Acontece com qualquer clube. Aconteceu, está acontecendo com o Cruzeiro. Já aconteceu com o Grêmio. Detalhe no momento que há 11 pontos na frente e entregou para o São Paulo. Acontece... O Corinthians, há pouco tempo, estava na segunda divisão. Acontece. Não, mas em 2008 tem um detalhe. O São Paulo era melhor que o Grêmio. Era melhor. Claro que o Grêmio tinha uma grande vantagem de 11 pontos naquele time comandado pelo Celso Rotti. Mas o São Paulo, do Morici, tinha um bom time. E era melhor que o Grêmio. O título ficou em boas mãos naquela época. Aqui, só para fechar os destaques, o Inter espera... Anunciou oficialmente a contratação do Nicoló Lopes amanhã. O próprio atleta já confirmou que está tudo muito bem encaminhado. E como hoje era feriado no Uruguai, atrapalhou um pouco a emissão dos documentos que são necessários, porque o jogador tem que sair no B de amanhã. Amanhã fecha a janela ou chega com toda a documentação até amanhã ou não pode atuar neste ano. No Grêmio, após a derrota para o Sport, que a gente vai conferir os lances depois do intervalo comercial, a distância para o Palmeiras aumentou para 5 pontos. Comissão técnica e jogadores voltaram a lamentar os gols sofridos por bola aérea. O volante Maicon lamentou a derrota em Recife. O Juliano afirmou depois do jogo que o time precisa evoluir na bola aérea defensiva. Eu não consigo concordar com o Roger de que todos os problemas que o Grêmio sofre gols em bola aérea defensiva são pura desatenção. Então tem que dar remédio para os jogadores, porque todo mundo tem déficit de atenção todo jogo. Exatamente. Não é possível. Essa desculpa é complicada. Tenta fazer... Ele tem marcado por zona ali, aquelas bolas aéreas, marca por zona, em aula passa pelo João Mel. Muitas bolas passam pelo João Mel. Por exemplo, o Diego Souza fez um gol de cabeça. O Diego Souza tem que ter dois caras marcando... Ele não pode subir. Mas ele subiu no meio dos dois. Sim, mas ele não pode... Sim, ele vem correndo, ele vem meio de trás. Não, ele estava no meio dos dois. Ele não está parado e saltou. Ele veio correndo, deu uns dois, três passos e saltou. No meio dos dois, né? Sim, no meio dos dois. Mas tinha que ter um cara correndo com ele para impedir que ele suba. Esse problema de bola aérea defensiva do Grêmio, para mim, no meu entendimento, é posicionamento. Porque o Roger, até na véspera do jogo contra o Sport, lá em Recife, ele treinou a exaustão. Bola aérea defensiva. E não só no sábado. E não só no sábado. E muitas vezes, em demais treinamentos, o Roger, ele sempre treina esse tipo de jogada. Então, acho que, acredito eu, que é o problema de posicionamento que está dando errado. O Grêmio está todo ano sofrendo gol de bola aérea. É, às vezes, escolhe o jogador errado para ficar na posição errada. Talvez por isso, diz o Júlio, que as bolas passam todas pelo Jaramel. Mas a gente vai conferir nos lances depois do intervalo comercial. Marcelo Oliveira suspenso. Wallace e Luan nas Olimpíadas, na seleção olímpica, na fase de preparação, não jogam contra o São Paulo domingo na arena se estiver no BID. Kahneman pode fazer a sua estreia diante do Tricolor Paulista e é a mesma situação. Não é se estiver. Ele tem que estar, senão ele não será inscrito porque é uma transferência internacional. Mas o CBF vai fazer um regime especial amanhã? Amanhã deve ficar até às 10 horas da noite. Mas vamos dar um jeito. Todo mundo... Até porque, assim, no Brasil chama a atenção que a CBF impõe isso, que o jogador tem que estar no BID até a data final da janela. Para a Europa, em alguns momentos, isso não é necessário. Você alega, não, a gente já está em negociações, se apresenta um contrato assinado, mesmo que não esteja registrado ainda, o contrato já é válido. Mas aqui não aceitam isso. 8h33, a gente vai para o intervalo comercial, na sequência, os lances da derrota de ontem do Grêmio para o esporte, a opinião do telespectador e mais informações do debate aqui do nosso Cadeira Cativa. Já voltamos. De volta com o nosso Cadeira Cativa, concordo com essa tua tese aí, viu, Julio? Não, e as expressões que ele usa no intervalo? É, as expressões... Tem que avisar que a gente vai estar voltando, né? Não, mas é a característica que identifica a volta do intervalo. Mas saiu, hein? O pessoal todo ouviu esse palavrão, hein? Eu, em teu lugar, eu sairia embora. Modificando. Quer ficar sozinho? Claro. É que é. É que é o monólogo. Eu tenho várias teses aqui. Eu quero falar, por exemplo, que o Inter está a 5 pontos da zona de rebaixamento, que o nobre apresentador aqui não disse até agora, não sei por quê. É porque não está no roteiro. Eu leio o roteiro. Quem é que fez o roteiro? Tem que criticar a produção. 5 pontos da zona de rebaixamento. O Grêmio está a 5 pontos da liderança do campeonato. Tem que dar a time atrás do Inter. Nem nos teus sonhos mais juvenis tu pode imaginar que o Inter vai cair para a segunda divisão. Mas vai sempre ter esperança. É só que não falta, cara. A tua esperança de que o Inter vá para a divisão é igual, inversamente proporcional de que o Grêmio vai ser campeão. Nenhuma das duas coisas vai acontecer. Vamos ver. Vamos ver. O tempo dirá. Nenhuma das duas coisas. O tempo é o senhor da razão. Mas aqui, Júlio... Para ti o tempo está passando. Para ti não. O tempo estancou. O Júlio Ribeiro disse agora há pouco que não tinha nenhuma influência política nas escolhas do Inter na modificação ali na colocação do Afatato no futebol. Mas o Intervalo concordou conosco de que o Falcão pode ser uma jogada política. Não, eu não disse isso. Eu não disse isso. Eu disse que isso não me interessa. Ele dá um discurso ao vivo e outro discurso nos bastidores. Eu disse que isso não me interessa. Isso é coisa de política do clube que é normal fazer. Todos os clubes fazem. Eu sou torcedor. Eu não sou torcedor. Você acha que a contratação do Falcão é uma contratação mais política do que técnico? Exatamente. Se fosse técnico trazia ou o Celso Rotti ou o Mago Sérgio. E o Lisca? O Lisca também. Hã? Celso Rotti. Não, o Celso Rotti é o que tu acabou de dizer aqui no intervalo. Quando o cara clama por Celso Rotti é porque eu desespero e chegou. É puro desespero. O último tipo de expressão que eu me interessa foi do Celso Rotti. Com o Celso Rotti barra Fossati. Bom, não, não. Não, aí ele fala uma coisa boa. Para nós gremistas a presença do Celso Rotti é maravilhosa. Eu sempre lembro o Mazembe. Para perder o Mazembe tem que ganhar a Libertadores. Não te bober. Agora, o Tia 2 tu acabou de dizer no intervalo que o Inter precisava de alguém como um treinador que arranjasse o time de trás para diante. O Inter precisa de uma zaga. Mas o meu preferido é o Mago Sérgio que fez isso em 2009 muito bem. Pegou o Inter também em dificuldade e levou o Inter não foi campeão porque um certo time entregou a última partida. Mas o Inter chegou lá com pontuação de campeão. Mas aí, Júlio eu vou rebater essa questão juntamente com a situação de 2005. O Inter reclama que o 2005 foi roubado. Se o Inter fizesse o papel dele como disse o Hugo lá no início se fizesse o papel ganhando dos pequenos não precisava. O último jogo... Aí o M5 é outra situação. Tem que jogar de novo 10 partidas e aí é outra coisa. Júlio, o último jogo do Inter em 2005 tu lembras qual foi? Foi contra o Curitiba. Contra o Curitiba. Tem que ganhar se você ser campeão. Tem que jogar duas vezes com 10 jogos ou 17 jogos teve que jogar de novo aí é outra circunstância. Aí tem outra coisa. Aí é outra coisa. Diferente. Mas tem muito chororô aqui hoje, Rui. É muito chororô. Muito chororô. Tu que não chove então vamos lá. Eu sou chorando aqui que o Douglas não serve que o fulano que o Juleiro não serve. Não, isso não é soro. Se não tivesse em 2005 aquela repetição dos 11 jogos o Inter perdeu para o Curitiba na última rodada o Corinthians perdeu para o Goiás e terminaria o Inter com 73 pontos e o Corinthians com 72. O Inter seria campeão. Então, como bem disse o Júlio não se muda o resultado de campo. Ali foi uma manobra para o Corinthians ser campeão. Se mudou mas na última rodada o time poderia ter vencido e acabado com todo esse chororô. Tem que fazer um novo campeonato? Para aí. 2005 foi um roubo do Svater e o próprio o próprio presidente do Corinthians disse isso. Foi o Svater que marcou o pênalti do Branca. Mas que nem foi jogar de novo querido. Imagina o seguinte tu tem que fazer duas vezes a mesma coisa. Tá bom, mas se tu pegar um jogo pegar a última rodada o Inter se fizesse a sua parte ia ganhar. Os jogos são irrepetíveis. As condições climáticas de ânimo dos jogadores de desgaste táticas por isso que o futebol é uma coisa maravilhosa porque não é repetível. faltou qualidade para o Inter ser campeão faltou qualidade faltou competência não, não, não não esse negócio de repetir repetir jogo é como um editor repetir páginas fez uma matéria não deu certo repete então o editor sabe disso agora não entra não, não não tem xilique não vem com não vem com xiliquezinho assim não vem com xilique foi roubado não tem dois jogos iguais não existe dois jogos iguais como que não se for jogar dois jogos com o mesmo time com o mesmo jogador contra o outro time com o mesmo jogador não é certo que vai ser o mesmo resultado cara isso aí não vai voltar se fosse assim não precisa fazer campeonato como é que foi o ano passado como é que foi o ano passado entendeu tem que parar de chorar não tô chorando rapaz quem tá falando quem trouxe o 2005 foi o foi sacanagem dele pra te provocar só pode não, pra provocar mas pra confirmar a tese do Hugo a dupla Grenal e tem um telespectador que manda aqui a mensagem entrega quantos times menores entrega a dupla Grenal ainda não aprendeu que tem ganhado os times pequenos e em 2005 o Inter não foi campeão porque perdeu o time pequeno contra o Flamengo que teve aquele lance que o Grêmio acabou entregando teve dois ou três jogos em casa se não me engano o Inter perdeu pro Goiás então eu vou te dizer uma coisa todo campeão todo campeão brasileiro perde sete oito nove jogos Corinthians perdeu cinco ano passado mas perdeu nove em 2010 2011 perdeu nove então perde-se e aí às vezes tu perde pra um time que tá concorrendo às vezes perdeu um time ruim isso é do futebol isso é que torna o futebol uma coisa fantástica na próxima semana se fosse matemática era só comparar os elencos aqui o Corinthians contra o Lanterna ah não vai dar Corinthians então não precisa nem jogar fazia VO aproveita já pra dar uma informação o gol do Atlético Mineiro Robinho abre o placar um a zero pro Atlético contra o Coritiba o Inter passou pra segunda página é com esse resultado sim vai pra 10 primeiro olha a posição que o Atlético vai ele passa o Inter o Atlético pra mim é um dos candidatos assim não digo mal o título porque o Palmeiras tá se encaminhando né tá se distanciando mas tem muita coisa pra rolar ainda mas então é mas tu sabe que mas tu tá dizendo que o Atlético é candidato ele vai chegar lá na zona de pontuação no G4 sim é isso que eu tô dizendo e aí tem Santos exato aí tem Flamengo é então aí tá perigando o Grêmio é um grupo assim o Grêmio tá naquele grupo ali embolado Flamengo pra mim não eu acho o Grêmio muito melhor que o Flamengo o Flamengo não chega é complicado deixa eu buscar aqui a tabela de classificação o Atlético Mineiro é o oitavo com 23 pontos tá e o Grêmio tá com quanto? o Grêmio tem 27 é o terceiro colocado é tá se aproximando o Grêmio tem que vencer o São Paulo de qualquer jeito domingo a torcida do Grêmio tem que ir à arena nós temos que lotar a arena e os ingressos são baratos? hein? ingressos baratos sim tem promoção que hora é o jogo? é só falar com o Michael Machiello lá no quadro social do Grêmio nosso companheiro do Multicampeão diretor do quadro social tem várias promoções pra lotar a arena domingo um baita churrasco no Ofertão ali com o Cristiano com o Machiello com o Krebs o Krebs o Marrone pagaram churrasco? e esse amarelão aqui não foi porque não tinha alvarado de soltura dele só veio pra segunda-feira não tinha alvarado de soltura pra quarta-feira eu sou um profissional de múltiplos que diferença rapaz aprende rapaz eu vou e pronto chega lá e diz assim eu vou no churrasco dos amigos os amigos a menos que tu não deixa não é a versão que ele contou nos bastidores pedindo o alvarado de soltura mas aqui ó manda um abraço pro Marrone pro Cristiano ali no Ofertão churrasco tava churrasco tava sensacional como todo final de semana é vocês moram em Porto Alegre mas quem é de Canoas sábados, domingos e feriados tem churrasco e num preço sensacional eu não faço mais churrasco em casa é compra o frango assado a 13 reais no Ofertão pra que que eu vou fazer churrasco não gasta mais isso em carvão 10 reais o medalhão de picanha pra que que eu vou perder duas, três horas claro se quiser fazer ainda pode comprar a carne ali vamos conferir os lances de ontem o Grêmio perdeu me vinguei dele 1 a 0 pra ti, Júlio a derrota de ontem do Grêmio vamos conferir os principais lances contra o esporte e aí, Hugo Vink é é que eu vejo assim ó as pessoas aqui ó o Luan já erra ó esse é um gol você não pode perder esse gol aí mas ele fez o que tinha que fazer cara não mas ele foi o Luan fez uma partida muito fraca nesse jogo aí então quando o Luan que é o grande jogador do Grêmio falha aí aparece o Geromel pra fazer dois gols na área a gente fica falando que o Grêmio toma gol de cabeça agora fica imagina o torcedor do esporte o Recife aí o zagueiro adversário vai lá faz dois gols de com o pé não é nem de cabeça quase iguais a bola pererecando na área olha aí esse gol do Serginho é, mas foi um bonito gol ela troca de passa envolveu bem o sistema defensivo do Grêmio uma troca de passes estilo a que o Grêmio faça mas bateu não, nem foi troca de passes mas bateu no joelho de pé e pé ali foi muito bom bonito gol agora o quero ver se o Groi falhou eu não vi falha do Groi no jogo mas tu pega nas redes sociais que tem gente responsabilizando o Groi estão pegando no pé dele tem tanto jogador aí que tá bebendo segundo olha ali tá no meio dos dois a bola com efeito procurante não falhou o Marcelo isso é bola da zaga bola da zaga nossa mas passou pelo Jogel e tinha três jogadores em cima do Diego não é desatenção nesse caso aí também tem o seguinte tem o mérito do outro lado não dá pra só ver erros quando sofre gols e acertos mas acertado os gols que o Grêmio leva é de cabeça sim o Grêmio leva muito gol de cabeça e não faz gol de cabeça esse que é um detalhe interessante é muito raro o Grêmio fazer gol de cabeça olha o empate do Grêmio bola ajeitada e o Jeromel na marca do Pé empata o jogo imagina se é na zaga do Grêmio que acontece esse tipo de gol é bateu 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 na barriga foi duas vezes a bola bateu no adversário e sobrou no Jeromel nos dois gols imagina se é esse desvio no primeiro pau é fatal ali é meio gol o cara errou o cabeceio errou o Coenho está mal ele volta para trás ele está muito na frente ele está muito na frente e quando quer voltar se estivesse embaixo dos pau por exemplo não, mas daí se estivesse embaixo dos pau eles iam culpar porque ele mas ele não ficou no meio do caminho ele tem um problema com o Muguel mas ficou no meio do caminho mas isso aí foi porque o cara raspou ele ia cabecear em gol e não cabeceou porque pegou mal na cabeça daí sobrou pro outro isso aí mata qualquer goleiro aí não está bem se você está satisfeito é bom estou satisfeito estou irritado porque mais uma vez mais uma vez mais um ano perdido que o Grêmio fica na fila e não é campeão brasileiro e chega perto várias vezes já jogou a toalha? estou quase jogando olha aqui tem um recado tem um recado do Marcelo Costa dando um pau na imprensa mas também na dupla Granal vou ler depois do intervalo comercial mas antes um recado para você que está em casa da Capemisa Seguradora marque um golaço com os seus funcionários e faça um seguro de vida e acidentes pessoais da Capemisa a seguradora especialista em vida os planos são flexíveis e os seguros de assistência são adequados para o seu negócio essa joga no seu time Capemisa Seguradora as pessoas seguras são mais felizes está o telefone na tela 32 25 29 11 Empresa Gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa a Central de Imóveis está também no bairro Tristeza principal centro comercial e de lazer da região sul da capital vá conhecer as melhores ofertas do mercado a seriedade e a eficiência dos serviços prestados e faça como mais de 15 mil clientes encontre a solução ideal para você acesse e saiba mais centraldemóveisrs.com.br a Central de Imóveis administra condomínios como ninguém nova Central de Imóveis Zona Sul aluguéis, condomínios e vendas agora na Venceslau Escobar 1786 e também na José do Patrocínio 381385 o endereço tradicional Fábrica Fantástica Brindes Brinde é a propaganda inteligente conte com o suporte da Fábrica Fantástica para personalizar centenas de produtos para a sua empresa canetas, pastas, bolsas, mochilas copos personalizados e presentes especiais você pode encomendar agendas com a data de 2017 faça um orçamento de agendas ou de todos os produtos são mais de mil produtos à sua disposição no site fabricafantástica.com.br 8h48 a gente vai para um breve intervalo comercial e na sequência vamos falar um pouco mais sobre a confusão que aconteceu ontem no Beira Rio mais informações do jogo em andamento fechando a rodada do campeonato a vitória parcial do Atlético Mineiro e também vamos ler o recado os recados dos telespectadores alguns criticando inclusive a imprensa dizendo que é culpa da imprensa que os jogadores entram em campo fora de casa pensando no empate essa imprensa a culpa é tudo da imprensa a gente já volta de volta com o nosso cadeira cativa debate seguiu aqui no intervalo sobre essa questão aí esse protesto que nós tivemos no Beira Rio a gente vai conferir algumas de mais vamos falar sobre isso daqui a pouco antes claro na quarta-feira o Júlio Ribeiro citou que nós tivemos um churrasco e o melhor acompanhamento para um churrasco é o Alho Pan a grande novidade do mercado por um preço para lá de justo você acaba incrementando o seu churrasco recado especial para donos de supermercados mercados casas de carne e casas que vendem churrasco compre direto no telefone que está aí na tela 98465691 Alho Pan o tradicional sem queijo é exclusivo do mercado e também tem o pão que tem a maior saída que é o pão com queijo e alho você vai deixar o seu churrasco muito mais saboroso com a Alho Pan você que está em casa conhece o novo point da bicharada no Menino Deus é o Fama Pet Shop consultas, vacinas exames laboratoriais procedimentos de ambulatório em tempo integral banho, tosa, hidratação tratamentos estéticos hoje, segunda-feira era o dia do gato rações de alta qualidade camas, roupas exclusivas acessórios, brinquedos e muito mais a missão da Fama Pet Shop é cuidar da saúde e do bem-estar do seu pet o seu animalzinho é a nossa estrela venha nos visitar na Barão do Triunfo número 10 loja 104 são vizinhos do Júlio Ribeiro acesse mais informações nas páginas do Facebook e do Instagram procurando por Fama Pet Shop os telefones estão aí na tela 3574-4183 ou WhatsApp 9591-5667 o site famapetshop.com.br repito famapetshop.com.br preste atenção no Minuto do Trabalhador você sabe o que é rescisão indireta? a rescisão indireta ocorre quando o empregador comete uma falta grave ou seja quando descumpre uma obrigação prevista no contrato de trabalho tais como não recolhimento do fundo de garantia atraso de salários não pagamento dos adicionais devidos não pagamento das horas extras ou tratar o trabalhador com rigor excessivo nesses casos o trabalhador pode ingressar com o pedido de rescisão indireta do contrato recebendo todos os seus direitos rescisórios bem como o levantamento do fundo de garantia e o seguro desemprego ligue agora para 3029 29 21 fale com o doutor Luciano e toda a equipe e utilize também este recurso que é direito seu e se você está pensando que tem que pagar as contas no próximo mês já tem um aluguel que é um dinheiro mal gasto para caramba invista no que é seu saia do aluguel com a construtora tenda apartamentos com entrada de acreditem apenas 99 reais a documentação é gratuita você tem todo o suporte da tenda para construir consolidar toda essa documentação telefone está aí na tela 4003-6286 ligue converse com os atendentes da tenda tem muitas oportunidades em Porto Alegre e toda a região metropolitana com uma entrada que você nem acredita como diria um amigo meu Júlio Ribeiro é dinheiro de pinga 99 reais eu estou pensando o seguinte o REC pagou o churrasco pagou o REC não paga o REC não paga o REC é aquele mas nos levou para comer o churrasco qualquer vez o apresentador da semana vai nos levar para comer o churrasco mas ele tem tempo ainda está recém chegando tem que maturar mais tem que ser um lanche do Agapio não tem problema é só passar lá na José de Lencar 738 que é teu está guardado Júlio Ribeiro mas e esse protesto de ontem a gente até tem algumas imagens a gente pode ir conferindo enquanto o Júlio vai falando mas o que te parecia esse protesto eu acho que tem é muito ensuflado por gente interessada na debacle da atual diretoria ou seja tem politicagem também será? eu acho que tem politicagem não é só a raiva o time não está jogando eu discordo despeitosamente ontem eu estava acompanhando pela Rádio Bandeirantes tive a oportunidade eu estava nesse momento estava aí relatando dá para ver gente da oposição? sempre tem isso aí no estacionamento os jogadores deixando lá o estádio escoltados pelos stewards da massa do Inter ali foi muito forte o protesto eu não me lembro de ter feito a cobertura de um protesto tão veemente principalmente olha ali ó gás de pimenta agora ali ó afastando a massa e eu não me lembro de um protesto tão veemente principalmente quanto o presidente Vitório Pífero desde que ele voltou em janeiro do ano passado foi a primeira vez que o torcedor protestou de maneira muito forte contra o presidente do Internacional eu deixo uma desconfiança que não seja só a ação espontânea do torcedor eu acho que tem politicagem no meio mas era de 200 a 250 isso aí não é isso esses grupos os grupos rivais aí tem o pior inimigo dos clubes está dentro do próprio clube aí ó o torcedor foi agredido ali sai sangrando isso também não resolve nada isso não resolve nada o jogador não vai jogar mais ou vai jogar melhor porque o torcedor fez uma idiotice dessa não adianta pelo contrário acaba dificultando pro trem cria um clima eu acho que agora principalmente daqui a duas semanas principalmente daqui a duas semanas no jogo contra o Corinthians essa área aí onde os jogadores saem vai ser isolada porque ontem enquanto uma parte protestava ali no pátio em frente ao portão 1 que fica ao lado da entrada da imprensa já tinha torcedores se dirigindo ao segundo andar do estacionamento lá na saída dos jogadores então acredito que agora vai ser isolada aquela área até pros jogadores não terem esse tipo de problema pra deixar o estádio meu medo é ponto a ponte preta não é contra o Corinthians quando os times grandes o tempo sai bem mas tem que ganhar da ponte preta se não se aproxima perigosamente da zona de rebate Maurício só rapidamente quero mandar um grande abraço ao meu grande parceiro Daniel Oliveira narrador da Rádio Bandeirantes tá sempre assistindo é, tá sempre assistindo é gente boa vacila um pouquinho né mas enfim é um grande cara e obrigado pela audiência parceiro grande Daniel Oliveira sempre na audiência do Cadeira Cativa vamos aproveitar essa reta final do programa Júlio Ribeiro temes pelo resultado do final de semana? ah sim o Inter tem que reagir de uma vez tem que ganhar de qualquer jeito seja até com gol de mão e o que o Falcão pode fazer de diferente? ele falou ontem no final do jogo ele falou tudo bem tivemos posse de bola mas nós não chutamos a gol o time de futebol tem que chutar no mínimo 15 bolas a gol nós não chutamos nada então acho que agora essa semana ele vai treinar isso arremate chute abre e trovisca no fedor e no Grêmio o Grêmio não faltou chute a gol eu chutou bastante no início do jogo mas não soube aproveitar a chance que teve então acabou dando espaço para o esporte e perdeu o jogo isso não pode acontecer mais e contra o São Paulo? temos que ganhar né obrigação de ganhar com grandes promoções de ingresso né ingresso a partir de 20 reais para sócios torcedor do Grêmio tem muita promoção vale a pena aí a próxima rodada é 4 da tarde e o Inter é domingo 11 da manhã em Campinas enfim o Grêmio jogando um domingo às 16 horas nessa tabela aí da Globo e do Brasileirão ah mas tá equilibrado às 16 horas raramente é o jogo a primeira vez é a primeira ou a segunda terceira vez não vem me desmitir jogando até pela ponta o Flamengo contra a Ponte Preta agora contra o São Paulo amanhã 145 tem mais boa noite